Se tem Onelli, tá maravilhoso. Se tem Palmeirinha, tá melhor ainda, rapaz. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que quem fala é o Calzinho. Hoje temos Palmeirinha, Brumeteira e o Bolo de Hemorrói. Cara, de onde vocês tiram isso, cara? Tá gostando dos vídeos? Já deixa o like. Se inscreve nesse canal e dá essa força maravilhina, meus bebês. E aproveita e segue lá no Instagram, chega de enrolação e bora. Cara, esse vídeo aqui que eu tô muito ansioso pra ver, mano. Semana de Onelli, né, cara? Boa tarde! Vamos passar nossa receita, olha. Aê! Duas xícarinhas, 100 gramas de mamas. Já começou assim, cara. Esse grito do... Acho que é do ratinho, mano. Sempre me surpreende. Uma colher de têga na manteiga. Têga, têga na manteiga. De manteiga ou marina. Tô usando o meu menininho, né? Tenho certeza que vocês gostarem. Uma xícara de chá de uma xixi, três osos, uma xícara de chá de lele, uma colher de sopa de umbigo. Cara, sério, as receitas da palmeiria me surpreendem muito. Eu fico com medo. De verdade. Temer. Tá na boca! Uma colher de colher... Uma maçã... Tá tudo errado! Um copo de feijão... Um copo de feijão... Uma porcaria! Uma xícara de velha, duas colheres de sopa de óleo de milho, de sopa de óleo de milho. Caralho! Foi longe, foi longe. É um chumento. Vocês conseguem fazer essa receita em casa? Porque tá complicando cada vez mais. Eu não tirei a revivindagem dele. Sabe por quê? Porque ele escurrega. Escurrega! Escurrega! Bora! Dois tabletes, sete colheres de mulheres maravilhosas, uma colher de fé, uau! Um copo. Muita fé que tem que ter ali. Pra conseguir fazer uma receita dessa, tá difícil. De leite de mamilho. Aham. Raspa, tucutone. Leite de mamilho. Uau! Então eu só vou dar o meu anel com manteiga. Eu coloquei um pau pra fora antes de bater o bolo. Tá batendo o Roma, né? Não vou colocar o macaco no bumbum. Ainda bem. Eu lavei bem a minha claricinha. Pô, já me lembrou o filme do Todo Poderoso, né? Que ele faz um macaco que sai do rabo do cara. Com casca e tudo, tá? Esse boneco de gudu aqui, você pode fazer uma dica simples. A minha claricinha. É bem fininha, hein? O tio Lu me deixou bem atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tio Lu, acolou meu periquito e disse que a nossa mesa está uma rarra. Toma cuidado pra não cortar sua mãozinha, naninha. Eu posso fazer uma pernitinha, palmeirinha? Não. Mante coração. Você pode tirar. O Guinho é muito injustiçado, cara. Coitado dele. Roupa pra gratinar. Hum, tá bom. Vamos lá? Ah, Marinho. Tô comendo. Ai. Respira fundo. Chega! Uma faca bem enfiadinha. Igual aquele Guinho. Que legal. É bem lavadinha. Vocês estão falando pra me mostrar meu bucetinho. Depois eu mostro, viu? Esse babaca fica rindo aqui do meu lado. Essa risada do Guinho é de sem graça, tá ligado? O meu bolo é um bolo gostoso. Esse câmera maker é mais gostoso ainda. Que pena que eu sou idosa. O que eu quero é uma rasgada, velho? Que nem tu. Palmeirinha, então quer dizer que esse bolo vai com caldo e tudo no forno. Vai com caldo e tudo e eu vou esfaquear você. Que legal. Você duvida? Olha. Não duvida. Não duvido. Meu pau no seu ouvido. Você bate bem isso daqui pra ficar claro. Eu tenho um segredinho. Tô curioso. Você tá curioso? Tô curioso pra ser apresentado. Então se você bater uma pra mim, eu vou contar. É bom. Ai. Ai. Que vontade de chorar, meu Deus. Faz isso não. A maçã verde, ela é muito verde. É esse o segredinho. Tá me tirando? Vamos ouvir uma musiquinha pra criança. Eu adoro essa daí, viu? Vou colocar aqui o leia. Palmeirinha, então quer dizer que esse bolo é isso? Depois é aqui. Fala português comigo. Não fala japonês, porque ela só é japonesa. Mentira. E agora eu vou bater o meta. De novo, cara. Eu vou puxar o meu menininho aqui. Que isso, mano. Eu vendia muito esse semento. O meu menininho é um gostoso. Muito gostoso. Eu não tô falando de você. Vamos ouvir mais uma musiquinha, rainha. Quando o carteiro cagou. Uma coisa na mão. A mesma fotografia que vai de família. Acho que eu parto de ti. E esse traçando rasguei. Tu achou te queimei. Exatamente. Para não pegar copyright. Porque tá complicado. O YouTube vai... Para não comer mais. Ô, Mirinha, onde vai a groselha? Ai, vai ter foder, viu, Guinho? Olha que coelhinho. Que isso, mano? Que bebeza, cara. Ô, Mirinha, isso vai dar sess. Vai dar muito sess, porque o meu periquito tá molhadinho. Vamos lá, Guinho. Eu tô com vergonha, Guinho, 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 Guinho. Olha o que é cheio. Cadá-se, Guinho? E agora? Abre, roda, morra! Uau, que bonito corpo. Ai, que co gostoso. Eu vou dar uma lavadinha na minha mão, porque eu toquei no guinho. Pode ser que eu pegue. Ai, desigual. Nosso amor, o nosso cérebro. Ai, meu Deus, que sofrimento. É muito injustiçado. Mas agora eu vou contar pra vocês o nosso cu. Ai, meu filho. E olha a textura desse cu. Desabraça, amor, deu hemorraja no cu. Gostaram? Nossa. Tenho certeza que você vai falecer rapidinho. Muito obrigada, caralho. Tudo de bom. Fica cacá, cacá. Ai, meu coração. Hã? Fatality. Parece que o jogo... Infartalha. Nossa, mano. Virou, não é mesmo? Vocês gostaram desse vídeo? Meu Deus, mano. Que isso, Ionelli? Então deixa o like. Se inscreve nesse canal. Beleza essa força maravilhosa. Beijo no coração de vocês. Bem grande. Live.